Dois sistemas lançados hoje vão interligar dados sobre a população penitenciária brasileira. Um é do Ministério da Justiça e o outro do Conselho Nacional de Justiça. Vamos saber os detalhes com a repórter Thaisa Dias, que está ao vivo com a gente. Boa noite, Thaisa. Boa noite, José Luiz. O Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional e o Sistema de Execução Penal Unificado são bancos de dados que vão atuar integrados na gestão de informações sobre a população penitenciária do país. Eles permitem o acesso a dados tanto sobre os estabelecimentos penitenciários, como a capacidade e a lotação, mas também as informações sobre a situação individual das pessoas privadas de liberdade no país e a execução da pena. Segundo o Ministro da Justiça, Eugênio Aragão, os sistemas estão entre as iniciativas mais importantes da gestão penitenciária do país nos últimos anos e vão acelerar os processos de execução penal. Os dois sistemas vão estar na internet e começam a ser alimentados pelas unidades prisionais de todo o país já a partir de junho deste ano. E algumas informações sobre a população carcerária brasileira foram divulgadas hoje pelo Ministério da Justiça. É o que mostra a repórter Daniela Almeida. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, com aproximadamente 622 mil pessoas privadas de liberdade. Os dados são de dezembro de 2014 e foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Justiça. De acordo com o levantamento, a proporção é de 306 presos por 100 mil habitantes, o que coloca o país na sexta posição mundial. Até 2014, 40% dos presos não tinham sido julgados. Entre os internos, 55% são jovens, 61% são negros. O relatório do Ministério da Justiça aponta também desafios para enfrentar os problemas do sistema prisional brasileiro, como a redução do déficit de vagas, com a adoção de penas alternativas e também a melhoria das políticas de reintegração do preso à sociedade, com foco na educação e no trabalho. Por que em algum momento na trajetória de vida essas pessoas que frequentam o cárcere deixam de estar no sistema prisional? Certamente porque tiveram uma janela de oportunidade na sua vida. E a gente está falando de pessoas que, de fato, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a serviços públicos e, muitas vezes, tiveram parentes encarcerados nessa história de vida. Então, pessoalmente, é um estudo que estão sempre criando uma oportunidade de tempo para enfrentar os problemas.